Made in China. Essas palavras aparecem em tudo, de computadores a brinquedos e imensas peças industriais. Mas por trás dessas três palavras está uma história de trabalho forçado, abusos de direitos humanos e segredos comerciais roubados. À medida que países democratas apelam por liberdade pela responsabilização do regime comunista chinês por suas atrocidades de direitos humanos, consumidores verão menos produtos made in China? Nesta reportagem especial, analisamos o que as perspectivas econômicas da China para 2022 significam para empresas tentando operar lá e para investidores. E como uma pessoa qualquer poderia estar implicada, sem sequer perceber isso. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Meyer. Como a possível guerra no horizonte, lockdowns contínuos e Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim se aproximando, repletos de controvérsias, 2022 começa conturbado. E só promete mais. Acho que a economia mundial vai continuar a sofrer. Mas o que todos esses eventos significam para a economia da China em 2022? Já teriam os impactos se espalhado pelos mercados globais e influenciado consumidores? Quem investiu em firmas de tecnologia chinesas no ano passado ficou muito decepcionado. Sob as duras medidas de controle sanitário da China, imensos lockdowns esvaziaram as fábricas, parando cadeias produtivas. Enquanto isso, a milhares de quilômetros nos Estados Unidos, a pandemia levou a um aumento nos gastos dos consumidores. A maioria desses bens vindo da China. O consumidor americano tem feito uma farra comprando produtos chineses. Mas a China não conseguiu atender a demanda. A cadeia de suprimentos global mostrou fraquezas nos últimos dois anos. Consumidores de todo o mundo se depararam com prateleiras vazias sem encontrar o que precisavam, desde necessidades básicas a máscaras e ventiladores. Tudo isso diz respeito à fabricação global. E a China é conhecida como a fábrica do mundo. Desde que ingressou na Organização Mundial do Comércio em 2001, a influência da China aumentou no mundo todo, levando ao título de fábrica do mundo. 28% da manufatura global vem da China. Isso é quase tanto quanto os Estados Unidos, Japão e Alemanha somados. Os números são de 2019, da empresa de contabilidade Global Opside. A China conseguiu fazer isso graças a trabalho barato, impostos baixos e falta de compliança e com regulações, citando apenas alguns fatores. Mas a pandemia travou as engrenagens. Para combater a propagação viral, a China adotou uma abordagem conhecida como política Covid-0, significando lockdowns estritos e testes em massa sempre que um único caso surgisse. E com trabalhadores ficando em casa, as fábricas esvaziaram. Ainda estamos vendo filas de navios nos portos de Los Angeles. Há atrasos grandes e significativos na China. Essa será uma questão importante daqui para a frente. Apesar dos imensos lockdowns que varrem o país, o status da China como a fábrica do mundo parece intacto. É a fábrica do mundo, é muito grande. Mas conforme chega o ano novo, algo parece estar mudando. Há um movimento crescente nos Estados Unidos para trazer a produção de volta para os Estados Unidos, ou para tirá-la da China. E isso é o que alguns têm chamado de uma distribuição da cadeia produtiva. Por exemplo, as empresas querem poder dizer que estou vendendo para o mercado americano. Se eu sou uma empresa de informática que pode estar vendendo computadores para o governo americano, então preciso que esses computadores sejam feitos na Índia. Preciso que esses computadores sejam feitos no México. Ou seja, algum parceiro confiável do governo americano. Mas David Goldman, editor adjunto do Asia Times, não vê isso acontecendo. E enquanto for assim, e as pessoas quiserem dispositivos e Tim Cook, da Apple, disser que não pode construir um smartphone nos Estados Unidos, os americanos continuarão comprando produtos chineses. Apesar do fato de que o sentimento contra a China é certamente tão negativo, o mais negativo que já foi. Mas se você quer um computador e ele é feito na China, se você não consegue um computador feito nos Estados Unidos, você vai comprar um computador chinês. Mas a pandemia não é o único grande problema. Outro no horizonte é a política. Além disso, acho que há uma crescente desconexão entre os valores e o comportamento esperado de empresas e líderes envolvidos com a China e também com o mundo exterior. Como parte de seu relatório Top Risks 2022, a consultoria de risco político Euroasia Group diz que os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim apontam risco para as empresas envolvidas. O relatório observa uma faca de dois gumes. Por um lado, se uma empresa fala contra o trabalho forçado e questões de direitos humanos na China, enfrentará a fúria dos reguladores e consumidores chineses. Mas se não fala, enfrentará a reação de reguladores e consumidores no Ocidente. As empresas estão tendo cada vez mais dificuldades para operar lá, tentando agradar não só a China, mas também as democracias ocidentais. A maioria das empresas provavelmente está com seu pessoal de relações públicas grudado no telefone, torcendo para não tocar. Os Estados Unidos aprovaram recentemente uma lei que proíbe importadores de trazer mercadoria de Xinjiang. Isso devido ao genocídio da China contra a minoria étnica uígur na região. As empresas logo se viram entre obter lucro e defender seus valores. O Walmart parou de importar mercadorias de Xinjiang, sentindo imediatamente a ira de Pequim. Por outro lado, Elon Musk acaba de abrir um showroom da Tesla em Xinjiang. Mas alguns podem nem saber que seus valores estão sendo traídos. Cada vez mais executivos do mundo livre e grandes corporações vão se deparar com essa contradição entre querer atuar na China, mas, para atuar na China, terão que trair seus próprios valores. Nisso, há também professores, bombeiros ou mesmo oficiais do governo, porque nesse sistema... A maioria das pessoas provavelmente nem percebe que está investindo em empresas chinesas. A maior parte desse dinheiro vem através do que chamamos de fluxo passivo. Basicamente, um fluxo passivo é o seu fundo de pensão, seu fundo que você compra automaticamente. Por exemplo, envia 5 dólares para a China, e desses 5 dólares, cada centavo é distribuído igualmente entre todas as empresas autorizadas. Então, não há diferenciação. Os atletas holandeses indo para Pequim mês que vem para as Olimpíadas de Inverno podem ter que deixar seus telefones e laptops em casa. Isso segundo uma reportagem holandesa na terça-feira. Citando fontes, o jornal diz que os atletas holandeses foram avisados para manter dispositivos pessoais fora da China para evitar espionagem chinesa. O alerta urgente foi dado aos atletas como parte de uma série de medidas propostas pelo Comitê Olímpico Holandês. Seu porta-voz explicou que uma avaliação de risco da viagem a Pequim inclui preocupações de segurança cibernética. E que, dadas as táticas de vigilância e a internet altamente censurada da China, seria necessário uma ação especial. Os membros da equipe holandesa receberão dispositivos novos enquanto estiverem dentro da China, para proteger seus dados pessoais da vigilância chinesa. Pelo menos 30 atletas holandeses devem competir nas Olimpíadas de Pequim no mês que vem, principalmente nos eventos de velocidade e patinação em pista curta. A Suécia não enviará nenhum oficial para os Jogos Olímpicos de inverno de Pequim, mas não devido aos apelos internacionais por boicotes. Na terça-feira, o ministro dos esportes do país disse a um veículo local que a decisão foi por causa das restrições sanitárias estritas na China. Ele acrescentou que isso não é um boicote diplomático. Os jogos estão agendados para o mês que vem, mas espera-se que poucos líderes mundiais compareçam. Isso porque muitas nações estrangeiras fizeram boicotes diplomáticos ao evento, ou seja, enviaram atletas para competir, mas nenhum representante oficial, em protesto contra problemas de direitos humanos na China. Há problemas no horizonte para ainda outra empreiteira chinesa. A desenvolvedora RF ProPiders não poderá pagar um rendimento de US$ 725 milhões com vencimento nesta quinta-feira. Mas a empresa até agora enviou a inadimplência, porque os investidores concordaram em dar à empresa chinesa uma extensão do prazo. Isso foi depois que a empresa pagou mais de US$ 100 milhões por uma oferta pública e taxas a investidores. Mas mais de US$ 600 milhões ainda estão pendentes. A extensão durará seis meses a partir de hoje. Mas este não é o único pagamento que a empreiteira deve. A endividada RF tem cerca de US$ 2 bilhões a pagar em títulos com vencimento em outubro deste ano. Segundo a empresa, em 2021, ela possuía contratos a receber no valor de quase US$ 20 bilhões. A RF é uma das maiores empresas imobiliárias da cidade de Guangzhou, no sul da China. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima. Obrigada por assistir e até a próxima. Obrigada por assistir e até a próxima.